O Paris do Meu Jeito começa esse 26 de julho, o dia da abertura oficial das Olimpíadas de Paris nas margens do Sena, o grande palco do desfile olímpico que começa às 19h30. Nós estamos a exatas 8h do início do desfile das delegações olímpicas pelo rio Sena, que começa lá na ponte Orterlix, a 6km daqui. Direto do maior palco das Olimpíadas de Paris, você acompanha todos os bastidores desse dia de cerimônia de abertura Paris 2024. Nessa região, jornalistas já estão a postos para cobrir todos os detalhes desse dia importante dos Jogos Olímpicos. E o dia hoje começou com uma leve garoa. O tempo está nublado e deve permanecer assim até às 19h30 sem chuva. A gente deve ter uma cerimônia com o dia assim um pouco mais fechado. O pessoal da Segurança dos Jogos Olímpicos faz averiguações nas arquibancadas. A expectativa para essa abertura é bem grande. Muitas atrações estão programadas e é aqui nesse ponto, aos pés da Torre Eiffel, que as delegações olímpicas que vão desfilar nos barcos pelo rio Sena, vão chegar para finalizar a festa em grande estilo. Esse é o ponto de chegada dos barcos com os atletas. E daqui, dos pés da Torre Eiffel, há algumas horas da abertura, o canal France 2 já está transmitindo as primeiras imagens desse dia que promete ser o palco dos Jogos Olímpicos. E o Paris Nojeito acompanha daqui, dos pés da Torre Eiffel, esse dia de abertura dos Jogos Olímpicos. Este que é o local do encerramento da festa. Os barcos com as delegações, os atletas, vão se reunir aqui. A gente vê no telão a tocha olímpica fazendo o seu percurso, chegando em Paris, para um momento importante dessa cerimônia de abertura. E daqui dessa faixa, dessa vista privilegiada, público e imprensa, já começa a chegar para o grande momento dessa abertura dos Jogos Olímpicos. Muitos jornalistas e imprensa internacional já estão por aqui também. É você com o Paris No Meu Jeito, nesse dia especial de Jogos Olímpicos. E a gente vai mostrando para você as novidades dessa abertura. Daqui a pouquinho, daqui a quatro horas, a cerimônia de abertura da Inniste, lá na ponte Osterlix, a seis quilómetros daqui onde a gente está. E na nossa frente agora, um conjunto de fontes de água em teste para esse dia de abertura dos Jogos Olímpicos. A gente vê também que tem dançarinos, artistas, pulando nessas fontes como se fosse uma cama elástica. É a apresentação que vai ser feita quando a delegação com os atletas passarem na frente dessa instalação. São quatro horas do início da cerimônia de abertura. O Paris No Meu Jeito está aqui nos pés da Torre Eiffel, o palco maior dessa festa olímpica. A TV francesa mostrando todos os detalhes desse dia importante para os Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura. A gente vê a cantora Celine Dion na tela agora. Essas imagens foram recuperadas dessa semana que ela chegou em Paris e que deve ter uma apresentação durante a festa. O céu nublado, não está chovendo e não há previsão de que vai cair água às sete e meia da noite, quando começa o desfile olímpico lá na ponte Osterdix, a seis quilômetros daqui. E o público já se concentra aqui nas margens do Senna, aguardando a passagem dos barcos com as delegações no desfile da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Daqui a pouquinho as delegações olímpicas vão desfilar aqui pelo Senna, chegando nesse ponto, que é o palco maior da festa da cerimônia de abertura, que é o encerramento desse primeiro dia olímpico. A gente vê pela transmissão ao vivo da TV francesa o star americano Pharrell Williams com a tocha olímpica, chegando daqui a pouquinho aqui nas margens do Senna, mas agora está em Saint Denis, bem próximo aqui de Paris. A ponte de l'Almar foi transformada num camarote VIP, com esses guarda-sóis, mesinhas, nesse espaço só entra convidados. Foi montado um restaurante e a gente vê que tem um plano de fundo que lembra Paris. E a duas horas do início da cerimônia de abertura cai uma chuva, uma chuva grande. Basta a gente saber se essa chuva vai permanecer até as 19h30, mas está caindo água nesse momento em Paris. A competição foi desde Londres. É nove dias de jogo, nós temos cinco cortes. Eu lembro que ele é triplo-champião Paralímpico de Ski Alpins. Arthur Bocher, a huit medais já. Bom dia, senhoras e senhores. Como vocês me sentem lá há algumas horas dessa cerimônia febril? Confiem em vocês. Olha! Vamos lá. Vou conferir que já vou? Vou ser feliz para essa... Lind, é? Você pode cantar algumas notizas? Oh, que é o sábado no mundo, que é o sábado no mundo... Vamos lá! Você הא�osto chegando a quê? Já estou muito contento de estar com os espectadores com uma vez. Surtouto para um espectáculo igual. Eu vou me choquei, estou segura. Eu estou esperando você também o que falaremos de tudo o que nunca foi feito. A França e aos J Grey O. E a TV francesa anuncia o início da transmissão oficial da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris nesse momento, às sete e meia da noite, horário da França. Mas daqui a alguns instantes, os barcos com as delegações dos atletas vão passar aqui, na sua frente, no Rio Sena, aos pés da Torre Eiffel, começa a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. O público já começa o aquecimento para receber as delegações que vão passar aqui, bem nos pés da Torre Eiffel. Aqui é a Torre Eiffel, agora sim, o público aqui embaixo, aguardando então os barcos com os atletas. O público aqui embaixo, o público aqui embaixo, a vergonha de abertura dos Jogos Olímpicos. O público aqui embaixo, o público aqui embaixo, a vergonha de abertura dos Jogos Olímpicos. O público aqui embaixo, o público aqui embaixo, o público aqui embaixo, a vergonha de abertura dos Jogos Olímpicos. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.